Música Música Aqui ao lado é Felipe Carreiras Promotor de eventos, dos grandes eventos de Pernambuco E parceiro nosso também, está lá com o Caldeirão Mania Lá na Clube FM Está tudo bem? O que está gostando da noite? Está gostando da festa? Felipe, boa noite Muito agradável a noite Boa noite a vocês que estão curtindo aí no Pernambuco.com A gente fica muito feliz pelo convite Não podia deixar de festejar nosso amigo João A toda a sua equipe A gente é parceiro do grupo Associados Esse grupo de Criar Ligilidade A gente fica muito feliz a noite Promete ser das mais agradáveis E fala dos projetos do Caldeirão O que vem por aí Bandaé vai fazer no último show Em Recife, já que também vai fazer O show em Tamandaré E no Olinda Bia Vários projetos A gravação também do DVD de Cláudia Leite Vai ser feita em julho, no maior show do mundo Recife conseguiu emplacar Mais um grande artista nacional Gravando um DVD aqui pra gente Que é importante pra nossa cidade E pro nosso estado Bom, então Eu não posso deixar de perguntar Existe uma especulação De que o Caldeirão Vai tomar conta do Carnaval Do show do Carnaval O que é que há de concreto nisso? Na verdade existe essa especulação Tá todo mundo aí Falando sobre Quem vai assumir Secretariado Na verdade a gente não vai tomar conta Quem vai tomar conta do Carnaval Do Recife É a prefeitura É o prefeito Se a gente for convidado A prestar algum serviço O Caldeirão tá à disposição É uma empresa que Trabalha em todo o Brasil E a gente tá à disposição Como Da prefeitura E qualquer outra empresa privada Isso são especulações O Caldeirão tá à disposição E olha quem não poderia deixar de prestigiar essa festa Também é claro É o prefeito eleito Geraldo Júlio Que também veio acompanhar essa festa O lançamento da trigésima edição do livro de João Alberto Talvez já faz parte da história Da sociedade pernambucana Não é prefeito eleito? Nas partes sim João É a pessoa que merece A consideração O respeito E aqui A presença de todos Da sociedade resplitiva Pernambucana A trigésima edição E no novo modelo Novo formato Com uma festa tão animada quanto essa Com um show Que tanta gente gosta Uma noite bonita aqui João merece parabéns Por mais essa noite de sucesso E por toda a carreira que ele tem Uma pessoa respeitada Uma pessoa que nunca teve desgosto Sem nenhum problema com a sociedade Só elogio João merece a presença de todos Que estão aqui E essa festa animada Digo não Por favor, meu Deus E vai desgosto E vai cortar Meu Deus E essa é uma namorada É uma coisa normal Mas eu tenho uma feira E vai dar uma tima Digo não 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 Governador Eduardo Campos Prestigiando também essa festa Mandata especial para João Alberto A trigésima edição do livro Sociedade Pernambucana Passou rápido, né? Trinta anos Mas sempre uma grande festa E dessa feita maior ainda Todos nós aqui para Aplaudirmos o profissional de imprensa Homem correto Que leva notícia de qualidade Que informa sobre tudo E que engrandece A imprensa desse país Uma festa nova, né? Lulu Santos tocando O senhor está curtindo? Bom, eu não posso, né? Vocês não me deixam aqui em paz Mas Mas É uma beleza ouvir Lulu Santos Que marcou a minha geração E acho que é de João Alberto também É uma beleza ouvir E só faz o que quer Eu sou o homem De você Quem quer? E a gente A gente se dá bem Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo E depois de acompanhar essa grande festa Aqui no Arcádia do Passo Alfândega A gente encerra essa edição Desse programa especial Que mostrou todos os melhores momentos Toda a movimentação em torno Dessa grande festa de lançamento Da trigésima edição do livro Sociedade Pernambucana de João Alberto A gente fica por aqui Eu passo a bola agora ao meu amigo Flávio Barra Pois é, Ije Foi um grande programa realmente Os melhores momentos que você acompanhou em casa Muito obrigado pela sua companhia E João Alberto, toda a felicidade do mundo E que venham muitos e muitos e muitos outros livros Tchau, tchau